Olá! No vídeo de hoje, reunimos algumas dicas para garantir um bom uso da sua secadora Samsung. Se a sua secadora funciona a gás, use apenas gás natural. Caso queira utilizar o gás liquefeito de petróleo, é necessário converter o aparelho. Para garantia de segurança no processo, essa conversão deve ser feita por um técnico de manutenção qualificado. Para limpeza externa e do painel, use somente um pano macio e úmido de água, para não causar manchas e arranhões na superfície. O tambor pode ser limpo com um produto multiuso. Apenas certifique-se de que não restou resíduos após a limpeza. Para isso, você pode inserir alguns tecidos na máquina e acionar um ciclo rápido. Porém, se o tambor for de aço inoxidável, recomenda-se usar um limpador suave, adequado para esse tipo de superfície, que não cause arranhões. Ao selecionar as roupas que serão secadas, sempre confira as orientações presentes na etiqueta de cada peça. Por exemplo, há peças que devem ser secadas na horizontal. Para outras, recomenda-se secar no varal. Verifique outros exemplos no site, acessando o link da descrição. Assim, você garante a preservação das suas roupas e o pleno funcionamento da sua secadora. Se o sinal do filtro aparecer no visor do seu aparelho, a secadora está indicando que o filtro de fiapos precisa ser limpo. É importante limpar e secar esse filtro após o término de cada ciclo. Dessa forma, é possível evitar o surgimento de cheiro de mofo ou qualquer outro mau odor, além de garantir que não haja redução no desempenho da secagem. Para mais dicas sobre como evitar mau odor na sua máquina, acesse o link da descrição. Para limpar o filtro de fiapos, abra a porta da secadora e puxe o filtro para cima, a fim de removê-lo. Não retire a vedação de borracha. Depois, abra o filtro, retire os fiapos e limpe com uma escova. Por fim, seque-os e os insira novamente na secadora. Lembre-se de conferir se a inserção foi feita de forma correta. Você também pode ter se deparado com alguns códigos de erro piscando na tela da sua máquina. Algumas soluções simples podem ser aplicadas nesses casos. Por exemplo, em caso de código DC, verifique se a porta está aberta ou se há algum objeto impedindo que ela feche por completo. Código FC pode ser resolvido ao reiniciar o ciclo na secadora. Para uma orientação mais assertiva e interpretação de outros códigos, entre em contato com o nosso suporte técnico. Dessa forma, você obtém ajuda na leitura dos códigos e descobre a melhor forma de solucionar a questão. Nosso canal virtual de suporte técnico funciona 24 horas por dia. Se preferir, agende um atendimento presencial em um centro de serviço autorizado. Obrigado por assistir e até a próxima! A Amazon.com.br agora conta com novas categorias e milhares de itens que passam a ser vendidos e enviados pela própria Amazon Brasil, com operação logística local garantindo entrega rápida e segura e novos descontos todos os dias. Além da variedade que você já está acostumado a encontrar em nosso site, você encontra também nossas novas lojas de saúde, beleza, cuidados pessoais, brinquedos e jogos, que estão cheias de produtos e promoções. Ao comprar pela Amazon.com.br, devolução do produto, meios de pagamentos variados incluindo o tão sonhado boleto, garantia para todas as compras e um suporte ao cliente muito bem preparado. Tudo isso para te deixar tranquilo e poder recomendar de olhos fechados. Se você ainda não sabe como identificar se o produto é ou não vendido pela Amazon.com.br, dá uma olhadinha nessas dicas. Ao clicar no produto, você vai ver a informação enviado e vendido por abaixo do preço, e ali estará o responsável pela venda e entrega daquele produto. Outra forma é filtrar sua busca para visualizar apenas produtos vendidos pela Amazon.com.br. Você pode fazer isso clicando em uma loja dentro do site da Amazon.com.br e então selecionar a Amazon.com.br no filtro de vendidos por na esquerda da sua página. O UAU tem na Amazon.com.br. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti